Corria pra porteira, depois vinha me pedir Ó que o berra de seu moço quer pra eu ficar ouvindo Quando a manhã da passada, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia tolando Obrigado, goiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra que lhe ser tão afora, meu berrante acolhado Nos caminhos dessa vida, muitas que eu encontrei Mas veio o calor mais fruto do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada e o menino eu não busquei Abrei do meu cavalo, um manchinho de achão Viu uma mulher chorando, que sabe qual a razão Foi a Deus, veio ao tarde, desde a cruz no estradão Ele mandou meu filhinho, foi um dois sem coração Abrei do meu cavalo, um manchinho de achar 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 Esse pedaço de chão, perante eu não toque mais Música As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu lancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu lancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Música Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Música Mas depois de nós casados moreninha ele vai nos defender Mas depois de nós casados moreninha ele vai nos defender Música Música Boa noite do Pedro Boa noite da Ana Cleice Boa noite do Cláudio Boa noite da Bucinho Cardoso e boa noite do Machu Pão Mola E boa noite da Joyce Muito bem, então nós tivemos aí a apresentação da Orquestra de Viola de Uberaba, né? Os agradecimentos a todos os integrantes Essas são as apresentações da Exposebu 98 Realização ABCZ com patrocínio do Banco do Brasil Governo do Estado de Minas Gerais e Antártica E continuando aqui com o nosso show regional Vamos trazer aqui a dupla Romano e Susanito Também pra dar uma palhinha com a gente aqui Vamos Continuando oferecendo pra todos que estão ouvindo Boa noite do Romano de novo Boa noite Susanito e dizer pra vocês que nosso CD é um CD desmanchando É, tá desmanchando Vamos desmanchando não Vai o que Romano? Você escolheu Essa música chama Pó de Mico Solta o pó Solta o pó E essa que é a outra Agora vamos Amém A CIDADE NO BRASIL